A gente tem coisas mais interessantes lá fora, de novo a mais do que eu tenho. Mas você está conversando em quatro horas. Durante essas duas horas, tá? Se o dia tem 24, 19 horas, você pode fazer o que vocês quiserem. 19 horas, qual para vocês? Mas durante as duas horas, se eu quiser deixar, é para nós. É para nós. Tá? Tá bom, tá bom. Tá bom.